Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora do comdebidoar.blogspot.com.br Aqui estou eu com a mesma roupa, a mesma maquiagem de alguns vídeos atrás Mas é porque eu tirei tudo pra gravar no mesmo dia e aí eu não gosto de, tipo, ficar trocando de roupa, sabe? Dá preguiça Mas mesmo assim, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês diferente de vídeos que eu já fiz Porque hoje eu vou fazer um top 3 Top 3 máscaras de cílios favorita Resolvi fazer esse vídeo porque desde o ano passado eu tenho comprado bastante máscara de cílios Eu tenho investido mais em máscara de cílios do que em outros tipos de coisa Como minha paixão era a pele antigamente Estou investindo muito mais em máscara de cílios do que coisinhas pra pele, por exemplo Então isso me fez levar a favoritar 3 máscaras As 3 máscaras que eu vou favoritar agora são as minhas máscaras favoritas até o ano de 2015 Por que até o ano de 2015? Vocês devem ter visto no meu vídeo de comprinhas de fevereiro que eu comprei mais algumas máscaras de cílios Então, tipo, se no primeiro mês do ano eu já comprei 3 máscaras de cílios A probabilidade de eu terminar o ano com mais umas 5 ou 6 novas existe Então, pensando nisso, como eu nunca fiz nenhum post desse no blog e nenhum tipo de vídeo desse Essas são as minhas máscaras favoritas até o ano de 2015 Máscaras para cílios favoritas até o ano de 2015 Bora lá? Vou começar da terceira para a primeira E o meu top 3 de máscara para cílios é a máscara para cílios da Natura Faces A minha está bem velhinha, como vocês podem ver Ela não está em nada mais escrito Mas aí você é fácil de encontrar ela na revista Porque além de estar na parte de faces, né? Que é tipo o dos adolescentes Ela tem esse aplicador aqui, ó Que lembra bastante um rímel super famoso e super caro da Givenchy Eles... é muito bom para passar aqui embaixo, assim, ó Esse aplicadorzinho dela E aqui em cima E vocês podem perceber que ela também tem cerdinhas... opa Que ela também tem cerdinhas aqui assim E por ter cerdinhas aqui, ela pega desde a raiz dos cílios É muito boa O preço médio dela é de 20 a 25 reais Essa daqui foi a minha primeira máscara da Faces Tô precisando comprar outra porque eu gosto muito dela, muito Só que eu também gosto muito de experimentar coisas novas Então, de vez em quando eu ainda consigo usar O meu top 2 é a máscara que eu comprei o ano passado Eu era louca para experimentar produtinhos dessa marca E produtos de pele me decepcionaram um pouco Não por não ter uma boa qualidade, assim Pela marca... não investi tanto na pele negra Pelo menos aqui no Brasil não tem tanta coisa para pele negra da marca Mas em compensação, eles têm essa máscara aqui, ó Que é a Ultra... é a Volume Glamour Ultra Black Máscara ultra volumosa Da Bijouar Paris Ela tem o aplicador... ah, desculpa O aplicador da máscara da Natura Faces Ele é de silicone Um dos melhores, na minha opinião Mas, essa daqui é o... é em pelinho Eu não sei como é que fala o nome dessa cerda, em pelinho Mas ela é em pelinho E ela é muito boa também, ó Vocês veem que ela é grande Ela pega bastante E não deixa tudo borrado aqui em cima, sabe? Porque tem umas que são, apesar de pequenas Borra bastante Essa daqui não borra Ela tem um cheirinho bem forte Mas é uma das máscaras da minha vida Porque ela dá muito volume Ela dá muito volume Eu adoro essa máscara O preço médio dela é de 50 a 60 reais É um pouquinho salgadinho Mas é um preço digno Porque ela vale bem a pena E a minha top 1 Top 1, né? Deve ser E a minha primeira máscara favorita Da vida É a The Color Cell Da Maybelline A minha também, ó Já tá bem velhinho Engraçado que eu tenho essa No mesmo tempo que eu tenho essa daqui, ó É, tem marca que investe bem no No Na embalagem, né? Mas, enfim Não vamos julgar a embalagem Vamos julgar hoje o produto Essa daqui é a minha The Color Cell Da Maybelline É a terceira vez que eu compro essa máscara Ela tem o pincel Também de pelinha Igual a lá da Bijouar Só que o dela é mais gordinho Então o dela dá bem mais volume Dá volume E meus cílios Como eles já têm Um comprimento bom Acaba, tipo Destacando bastante o olhar Então eu não tenho como falar Que ela é longa E dá volume Mas ela tem Um efeito muito bom Entre ela E a da Bijouar Foi, tipo Uma desplugada Muito acerrada pra mim Foi bem acerrada Só que eu ainda preferia A da Maybelline Por ser mais de fácil acesso Você encontra mais fácil Em farmácia Em lojinhas online O preço dela não é salgado Varia de R$24 a R$30 Então assim Por isso que eu fiquei Com a máscara da Maybelline Mas se eu pudesse Dar uma roubadinha Minha top 1 Seria com duas máscaras Porque eu amo demais Essa daqui Que é um pouquinho Mais salgada De preço Então foi isso Essas são as minhas Três máscaras favoritas Até o ano de 2015 Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueçam De avaliar o vídeo positivamente Tá chegando pela primeira vez? Curtiu? Se inscreva no meu canal E veja mais vídeos meus Toda semana Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima